Redondas são as moedas Porque assim podem rodar As notas são de papel Porque assim podem voar Por causa do tal dinheiro Meu bem não quer me amar O dinheiro é dolo do mundo Por ser pobre eu vivo a chorar Por ser rica meu bem não me quer O dinheiro ainda vai me matar Mas a ela eu quero dizer Que o pobre também sabe amar Pra conseguir meu amor Eu morro de trabalhar Eu quero ganhar fortuna Só assim posso provar Que é fácil ficar rico Mas não é fácil amar O dinheiro é dolo do mundo Por ser pobre eu vivo a chorar Por ser rica meu bem não me quer O dinheiro ainda vai me matar Mas a ela eu quero dizer Que o pobre também sabe amar O dinheiro ainda vai me matar O dinheiro ainda vai me matar O dinheiro ainda vai me matar O dinheiro ainda vai me matar